Sextou! E sextou o especial de aniversário! São Bento do Sul completa 149 anos e nós viemos acompanhar toda essa festa. Então, vem com a gente! Sábado, dia 16 de setembro, o Colégio Univille de Joinville realizou mais uma edição da Mostra de Atividades Pedagógicas. Um dia para que estudantes e professores compartilhassem com familiares, amigos e com a comunidade acadêmica todos os seus trabalhos realizados neste ano. E como foi a experiência de participar de mais uma edição? Você confere agora! Manuela, como foi participar do MAP, essa atividade e mostrar também para os teus familiares e para os teus amigos esses trabalhos desenvolvidos ao longo do ano? Foi bem legal! A gente fez um monte de trabalho divertido, fizemos maquete, um monte de coisa. E foi muito legal participar, porque foi legal interagir com os amigos, fazer um monte de coisa, coisa em grupo. E como são as borboletas simétricas? Como foi fazer a borboleta? Fala para a gente! Foi assim, a gente primeiro pegou uma folha, dobrou ao meio, colocou de um lado tinta, dobrou de novo, daí apertou e está pronto. É só abrir e está pronto! E gostou bastante do trabalho dos amigos também? Sim, foi. Ficou bem bonito, dos meus amigos também. Professora, qual é a importância do MAP, essa atividade dos alunos, dos professores, mas também para a integração aqui do Colégio Univille de Joinville? O MAP, a nossa amostra de atividades pedagógicas, é o momento de mostrar o trabalho do ano inteiro. Nós temos aqui no Colégio Univille de Joinville todos os níveis de ensino. Desde o maternal, um aninho, até a terceira série do ensino médio, onde esses trabalhos foram desenvolvidos na sala de aula, com as famílias. Então, houve uma integração da comunidade escolar inteira para apresentar nesse último sábado. E como é para vocês, a direção, mas também como docente, ver todo esse trabalho aqui apresentado para que toda a comunidade possa conhecer. É muito gratificante, porque nós viemos de dois anos bem difíceis, em 2020 não tivemos MAP, em 2021 tivemos adaptado, e em 2022 agora, com a escola cheia, nós tivemos também oficinas que os pais puderam experienciar, atividades que o Integral desenvolve. Tivemos também a exposição dos nossos trabalhos de iniciação científica, que é o PIC Júnior. Então, foi bem gratificante. É muito bom ter a família aqui, porque a educação só funciona com a família e escola envolvidas. Os programas de pós-graduação da Univille, mestrados e doutorados, receberam novos conceitos após a avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, divulgada durante o mês de setembro. A cada quatro anos, o grupo realiza avaliações dos programas de pós-graduação nas instituições de ensino superior de todo o Brasil, considerando aspectos como produções científicas e tecnológicas, qualidade do corpo docente e o impacto na sociedade. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Paulo França, conversou com a nossa equipe e explica a importância desses novos conceitos. Na última semana, fomos autorizados a divulgar o resultado recebido quanto à avaliação da CAPES dos nossos programas de Estrito Censo da Univille, ou seja, dos nossos mestrados e doutorados. O resultado abrange o quadrênio 2017-2020. Ficamos muito felizes com a confirmação da qualidade dos nossos cursos, tendo sido mantidos os conceitos anteriores. Mas, com muita satisfação, recebemos a notícia que nossos mestrados e doutorados em Saúde e Meio Ambiente e nosso mestrado profissional em Design tiveram seus conceitos, ou seja, suas notas de desempenho, elevados para cinco, um feito inédito. Todos esses resultados confirmam que estamos no caminho certo, não somente por demonstrar a qualidade dos projetos pedagógicos e currículos dos cursos, mas também por evidenciar uma produção científica e tecnológica crescente, em volume e impacto, e pela inserção social relevante, conforme constam dos relatórios recebidos. Queremos muito agradecer a dedicação e desempenho dos nossos docentes, pesquisadores e funcionários, e muito especialmente aos nossos pós-graduandos egressos, que tiveram um resultado brilhante, segundo a CAPES. Para o quadrinho atual, que vai até o final de 2024, temos muitos desafios ainda, e quero destacar que estamos trabalhando fortemente na implementação das ações previstas, nos planejamentos estratégicos e na autoavaliação de cada programa. Vamos em frente! Você acompanhou na edição passada a notícia dos cursos de graduação da Univille e do campus Joinville, que receberam as devolutivas dos conceitos do ENAD 2021. E hoje, você acompanha a importância destes conceitos para a nossa universidade, mas também para os estudantes dos cursos avaliados. Olha só! Eu tenho uma visão bem positiva sobre a minha experiência no curso, porque eu acho que ele concilia bem as matérias teóricas e práticas, e eu acho isso fundamental para formar um bom profissional de design. E em relação à minha experiência com o ENAD, eu acredito que foi um momento desafiador, mas eu vejo que foi positivo também, porque é um momento onde a gente pode colocar os nossos conhecimentos de todo o curso à prova em um único teste ali. Então, eu acredito que seja muito importante, porque além de avaliar a qualidade do nosso curso, também avalia o nosso desempenho individual na prova, e isso nos dá um retorno do quanto você conseguiu absorver durante o curso. E é muito importante porque um curso bem conceituado é um curso que futuramente abre muitas portas para o mercado de trabalho e tudo mais. Com certeza, o ENAD é um indicador que nós esperamos com muito entusiasmo e expectativa, e esse ano ao recebermos conceitos 4 e 5, ficamos, claro, muito felizes, e foi um momento de perceber o quanto a nossa instituição é prima pela qualidade, porque esse indicador do ENAD, conceito 4, conceito 5, demonstra isso, e é também fruto de muito trabalho das coordenações de curso, dos nossos professores, sempre muito engajados, e participando junto com os estudantes para que eles possam aprender, porque esse é o foco do ensino, articulado com pesquisa e extensão, mas sempre o foco na aprendizagem, no desenvolvimento humano. No último final de semana, aconteceu no Agoratec Park a etapa Joinville do Reuni Challenge 2022, a maior competição de empreendedorismo universitário de Santa Catarina. A Univille, claro, participou do evento com duas equipes, a Smartbox e a Leafil, formada por estudantes e com o acompanhamento dos docentes da nossa universidade. As equipes e professores da Univille e também de outras instituições de ensino superior da cidade participaram de momentos com talks de inspiração, ideação, validação de problema e de pitches, além também de mentorias e de preparação para a apresentação desse pitch. Ao final do evento, a equipe Smartbox ficou entre as três equipes vencedoras da etapa de Joinville e com a sua incubação no Inova Parque da nossa universidade. Parabéns aos estudantes, das equipes e aos nossos professores pela participação nesta edição e que boas ideias possam inspirar mais pessoas. Nesta quinta-feira, dia 22 de setembro, 18 pinguins de Magalhães retornaram à natureza. A soltura aconteceu na praia de Moçambique, em Florianópolis, e fez com que os animais resgatados pelo projeto de monitoramento de praias voltassem ao mar. No trecho 5 do PMP Univille, quatro animais foram resgatados e estabilizados. E agora, se junta aos demais animais resgatados por todo o litoral em direção ao lar. Este trabalho, que você já conhece, é realizado em vários trechos aqui do litoral catarinense. E mais específico aqui no litoral norte, é realizado pela Univille. E lá no arroba Resgate Marinho Univille, você conhece todas as ações e iniciativas do projeto de monitoramento de praias. E tem mais informação pra você no Giro Univille em notícias. O Innova Parque recebeu, na última segunda-feira, no campus Joinville da Universidade, a visita do Consulado da África do Sul, representados pela Consul Geral e pela Consul Político. Participaram do encontro a equipe do Innova Parque e da Assessoria Internacional da Univille, representantes da Prefeitura de Joinville e demais instituições externas da cidade. E nesta semana, os cursos de Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental e Sanitária e o curso de Engenharia Química da Univille promoveram suas tradicionais semanas acadêmicas, com diversas ações e iniciativas para a troca de experiências, conhecimentos e aprendizados com professores, estudantes e convidados da região. A Univille Campus São Bento do Sul foi uma das apoiadoras do primeiro encontro Amigos do Balonismo da cidade de Rio Negrinho. O evento foi uma oportunidade de apresentar à comunidade a experiência de um passeio de balão pelo alto e com uma vista privilegiada da cidade. 149 anos de história. Um momento muito especial e que nos enche de orgulho em fazer parte desta cidade. Parte da vida das pessoas e participar da formação da comunidade pelo ensino, pesquisa, extensão e inovação. São 39 anos de uma relação que transforma a vida das pessoas com programas, projetos e ações em diversas áreas. 39 anos de uma relação próxima das pessoas e com as pessoas de toda esta cidade que respira história, tradição, inovação e empreendedorismo e é referência para o país inteiro. São Bento do Sul, 149 anos. Hoje nós comemoramos o espírito empreendedor e progressista que fez com que imigrantes atravessassem o mar, subissem a montanha e fundassem o nosso município. Esse mesmo espírito nos movimenta, enquanto Univille, a transformar a cidade através do ensino, da pesquisa e da extensão. Nós, enquanto Univille, estamos aqui para continuar cooperando, trabalhando, construindo um município melhor e cada vez mais belo. Parabéns, São Bento do Sul. Parabéns, São Bento do Sul. Parabéns, são bentenses, nascidos ou que escolheram essa cidade para chamar de lar e que possamos seguir juntos no desenvolvimento da nossa cidade e na transformação da nossa comunidade. Univille e Notícias de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na semana que vem. Aproveite seu final de semana, descanse e até lá. Aproveite seu final de semana. Legenda Adriana Zanotto